Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega, ela sempre perde a linha, desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu, sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos, nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu, quando o avião cê passa, eles fazem Ela vê o moleque passando de motão a mil, olha o que ela faz De moto em moto a mil, olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega, ela sempre perde a linha, desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu, sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos, nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu, quando o avião cê passa, eles fazem Eles fazem, eles fazem